...de estar ou não apoiando a administração, que é em relação a essas ações. Conversei, inclusive, com a Procuradoria, colocando claramente a minha discordância, porque você pode até brigar na Justiça, pedir para suspender uma greve, pedir até que o sindicato pague uma multa se essa greve não for suspensa. Isso é normal. Agora, você entrar contra a pessoa física, contra o patrimônio da pessoa física, eu acho que isso aí atenta contra a liberdade sindical, é usurpar o direito e as prerrogativas dos dirigentes, e isso até como advogado não concordo. Todo mundo sabe que eu sou engenheiro agrônomo, concursado na Prefeitura. Eu fiz o curso de direito depois, mas na Prefeitura eu sou funcionário estatutário. E outra coisa também que eu gostaria de ratificar aqui. Sou favorável às seis horas, discutir com todos os órgãos lá da Prefeitura, planejamento, com a Secretaria da Educação, de que é necessária essa redução, porque a eficiência e o bom atendimento às vezes passa por uma menor carga de trabalho. E a questão dos valores e do aumento que se aprova hoje, segundo a discussão, muitos funcionários, muitas atendentes, não sei qual o tipo de informação que passaram, dizendo que os vereadores não tinham votado. E nós já tínhamos votado em primeira discussão, hoje votam em segunda, amanhã já se encaminha com a Prefeitura e esse projeto já vira lei. E ele vai abranger o salário de junho, do mês de junho. Isso também é uma coisa que eles tinham alguma dúvida. Pelo menos é o que a gente está votando aqui. E a questão da redução da carga horária, a gente buscou alternativas. Eu fiz aqui um requerimento, todos os vereadores aprovaram, de hora atividade para atendente 1 e 2. É preciso agora, daqui para frente, montar um grupo de trabalho para discutir essa transição para a educação, já que os SEMEIs são considerados escolas, que as atendentes não são da paz, são atendentes educacionais, que são educadoras, que estimulam essas crianças para o aprendizado posterior, preparam essa criança para ser alfabetizada, com estímulos, com brincadeiras lúdicas que se faz em todos os SEMEIs. Então, é um trabalho importante, de suma importância, que eu quero que as crianças das pessoas e do trabalhador de Araucária, que tem nas creches, um exemplo, as creches municipais são melhores do que as particulares, são melhores, e a gente quer que essas crianças tenham o mesmo atendimento que as crianças possam ter, e melhor ainda do que nas creches particulares, e a gente sabe que são melhores. Então, sou favorável dessa discussão daqui para frente se tornar realidade, o ano que vem, se Deus permitir que eu continue aqui, quero discutir isso, se não permitir, eu vou também me colocar como cidadão favorável a essas causas, que eu acho que são importantes. E a mesma coisa eu falo em relação à saúde, em relação aos funcionários da saúde. A Lei 2295 de 2002, que está lá há um bom tempo no Congresso, a Lei das Assistentes Sociais, que foram aprovadas, a minha mulher é assistente social do Estado, o Congresso aprovou, a Dilma sancionou, e o Estado não cumpre as seis horas para as assistentes sociais. Eles estão entrando, a lógica, através dos sindicatos da EMATER, como ações para que se cumpra as seis horas do Estado, das assistentes sociais. Não é o caso de Araucália, porque elas já fazem seis horas. Então, são discussões importantes, e que se todas essas discussões, quando forem colocadas, houver a força do poder de uma procuradoria do Estado contra uma pessoa física, realmente é difícil de você enfrentar. Nós votamos aqui, e isso desagradou muito os advogados, e eu falo isso aí com tranquilidade, porque também sou advogado, que eles queriam um aumento unilateral, só para os advogados, se esquecendo que tem muitos engenheiros em Araucália que prestam o concurso, se quer assumir, porque nem o mínimo profissional é pago. E a gente está perdendo muita gente. Não quiseram discutir com outras categorias. E nós, reprovamos aqui, devolvemos o processo. E outra lei também foi devolvido, que nós negamos a aprovar, foi de que aqueles valores de sucumbência, quando a Prefeitura demanda com alguém, se esse particular perde a demanda com a Prefeitura, tem que pagar honorários advocatícios. E esses honorários advocatícios, o Estado vai para o próprio Estado, organizar e aparelhar a assessoria mais jurídica do Estado. Aqui em Araucália, queriam que fosse para o bolso dos advogados. E nós fomos contra também. E esse projeto não passou. Então, por que nós fomos contra, por logo? Nós discutimos isso aí. Porque a Prefeitura, dificilmente, no meu entendimento, iria fazer algum acordo com o particular que eu não estivesse demandando, porque os advogados que estão atuando na causa não têm interesse em acordo com o particular, têm interesse em ganhar sempre aquela ação do particular para que eles possam receber aquele honorário advocatício como prêmio. Então, eu acho que deturparia um pouco essa relação de defender o patrimônio do município e defender a procuradoria jurídica em torno, em torno de cidade. Então, são discussões que passaram esse ano aqui na Câmara. Muitas agradaram, outras desagradaram e que nós seguimos firmes e eu acho que nós fizemos o correto. Então, eu quero só deixar o meu relato aqui que é com muito contentamento, até porque eu também sou funcionário, que eu voto esses projetos que beneficiam as pessoas que estão no dia a dia tratando da saúde, tratando as nossas crianças. Muito obrigado.